Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecesse trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos pela proteção da Virgem Maria, sua Mãe, as alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sou padre Gonzaga, hoje é dia 6 de abril. Seja bem-vindo ao canal da Web TV. Dê o seu like, compartilhe com mais irmãos e irmãs esse conteúdo que nós juntos estamos construindo e sob a ação do Espírito Santo e passando para os irmãos e irmãs, para que também façam a experiência do encontro com Jesus e sejam seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo, sob a ação do Espírito Santo. O Evangelho de hoje é João capítulo 15, do versículo 26 ao capítulo 16, do versículo 4. Diz-se Jesus a seus discípulos, quando vier o Defensor, que eu vos mandei, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito Santo, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho de mim, porque estou, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada, expulsar-vos-ão das sinagogas. E virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai e nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Pois bem, olha só mais uma palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está no seu discurso de despedida. Toda esta palavra é antes da morte e ressurreição. E ele está fazendo o discurso dele, assim, de apoio, de força, de coragem para que os discípulos tenham, possam perseverar na fé nele e no Pai. Mas Jesus fala que vai enviar o Espírito Santo. Ele fala assim, ó, quando vier o Defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Está vendo? Jesus aqui hoje já começa uma outra linguagem, outro ponto de apoio. Opa, vocês não vão estar sozinhos. Pode deixar. Eu vou enviar, eu, Pai, nós vamos enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vos lembrará, que vai conduzir, que vai dar discernimento, que vai dar força, que vai dar coragem, que vai ajudar você a não desanimar. Então, quando vier o Espírito da verdade, o Defensor que o Pai enviará, dará testemunho de mim. Então, Jesus ainda fala, ó, e vocês vão dar testemunho de mim, porque vocês estão unidos comigo desde o começo, né? Desde o começo. Por estarem unidos a Jesus, eles então darão testemunho da presença de Jesus, que Jesus está conosco, caminha conosco. E Jesus ainda explica o porquê está falando essas coisas, né? Tudo isso é para que a fé não seja, a fé deles não sejam abalada. Que a sua fé, a nossa fé, não seja abalada. E Jesus falou, ó, vocês vão sofrer, vocês vão enfrentar obstáculos, dificuldades, vocês vão ser expulsos da sinagoga. Olha ele preparando os discípulos, né? E hoje também, dentro da realidade nossa, hoje, em que situação que você tem, se sente expulso dentro da sociedade, em todo o contexto, né? Muitas vezes nós sentimos expulsos, rejeitados, incompreendidos, né? Então, é muito importante esta fala de Jesus para nós, no hoje da nossa história também. Então, Jesus falando, ele fala para os discípulos, mas está falando para cada um de nós. Digo estas coisas para quando chegar a hora de serem maltratados e até mortos, não esqueça, não esqueçam que os avisei. Então, se a gente vai observando cada palavra que ele vai colocando nesse texto, que Jesus vai falando para nós, ele está falando para nós agora, nesse momento, nós vamos sentindo, assim, essa presença dele no nosso meio. Ele está presente no seu coração. Jesus está presente na sua família. Jesus está presente onde você estiver, ele está presente. Lembra disso? Veja o que ele tem a falar para você. O que mais ressoa no seu coração nesse momento? O que mais esta palavra interpela no seu coração? E Jesus está falando assim, olha, calma, eu estou com você, estou falando tudo isso para que você não abale, não seja abalado na fé, que a sua fé não seja abalada. Então, não se abala na fé, Jesus está falando. Seja qual for a dificuldade, o obstáculo que você está enfrentando, não se abale, não desanime, não desiste, seja o que for que está perturbando o seu coração, que está perturbando a sua mente, a sua consciência. Olha, escute o que Jesus está falando. Eu estou com você. O Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Não tenha medo, não precisa ficar preocupado, não precisa ficar desanimado, não desista. Então, veja bem, nesse diálogo de Jesus com os discípulos, e com nós mesmos, com você, o que mais está assim tocando para você? O que chama mais atenção dentro da sua realidade? O que Jesus está falando para você? Olha, força, encoragem, o Espírito Santo está conduzindo tudo. Deus está no comando, não desista. O que está te inquietando? O que está despertando em você nesse momento? Esta fala de Jesus, que o Espírito da verdade, que procede do Pai, dará testemunho, que você vai dar testemunho também dele, no Espírito. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus, dá testemunho, dá testemunho dele. O verdadeiro discípulo de Jesus, o verdadeiro cristão, enfrentará críticas, calúnias, incompreensão, às vezes rejeição, perseguição, e até muitos, até morrerão por causa de Jesus. E já morreram, você sabe disso, que muitos já morreram por causa do nome de Jesus. Agora, o que importa, o que importa na verdade é o quê? Fidelidade, obediência, manter firme, com o nosso coração, a nossa mente, manter firme em Jesus Cristo, no Espírito da serenidade, sem medo, a mansidão, a mansidão, lembra lá nas bem-aventurâncias, bem-aventurados mansos, fala Jesus. É esse sentido aqui, diante de tantos desafios, violência, a descrença, dentro dessa sociedade líquida em que nós vivemos, é muito importante esse Espírito aqui da serenidade, não ter medo, a mansidão, a tranquilidade no Espírito. Por quê? Porque o nosso Senhor nos dará a sua graça, de sermos assim fiéis, perseverantes, em todas as circunstâncias da nossa vida. Então, com isso, eu quero pedir nesse momento que desça sobre você e toda a sua família, a bênção de Deus, pedindo por intercessão de Nossa Senhora, que nós estamos no mês de Maria. E Maria, como ela fazia, ela guardava todas essas coisas no seu coração. É no espírito do silêncio, da serenidade, da mansidão. Maria é modelo para nós nesse sentido. Então, por intercessão de Nossa Senhora, peçamos a bênção de Deus que desça sobre você e a sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Força, coragem, ânimo, alegria! e do Espírito Santo.